Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 9 de maio. Agora são 3 horas e 58 minutos. Estamos de volta com mais informações para você. O governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, pode ser afastado do cargo caso o Superior Tribunal de Justiça aceite a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que acusa o político de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O documento entregue na última sexta-feira está em segredo de justiça. A possibilidade de afastamento atende ao artigo 92 do parágrafo 1 da Constituição Mineira. E o juiz Sérgio Mouro homologou na manhã de hoje o acordo de leniência da justiça com a empreiteira Andrade Gutierrez. Em troca de poder manter contratos com o poder público, a empresa aceitou apagar uma multa de R$ 1 bilhão e colaborar com as investigações da Operação Lava Jato. Além da multa, o acordo prevê a implantação de programas de punição a executivos envolvidos em atos de corrupção. Cerca de mil estudantes do programa Escola Integrada vão poder observar, nesta segunda-feira, o planeta Mercúrio. A observação acontece na Praça da Estação, das sete da manhã às quatro da tarde. Os estudantes também participam de atividades em planetários móveis, relógio de sol e bate-papo com astrônomos. A iniciativa é uma parceria do Grupo de Astronomia e Astrofísica da PUC-Minas com a Secretaria Municipal de Educação e Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. E agora é hora de saber as novidades da semana no Espaço PUC. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Pablo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, nós estamos na redação da PUC-TV ajustando os últimos detalhes do programa de hoje, que traz uma discussão importante no contexto nacional e internacional. Você sabia que o Brasil foi o primeiro país do Cone Sul a sancionar uma lei sobre o refúgio e faz parte do Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados? Bom, este é o tema do Espaço PUC de hoje, que recebe a professora Maria da Consolação, do curso de Serviço Social, que vai falar de uma pesquisa que ela desenvolveu a fim de traçar o perfil dos imigrantes haitianos em Belo Horizonte e também na região metropolitana. E amanhã nós vamos falar sobre o Seminário Internacional sobre inclusão de adolescentes e jovens no ensino médio realizado em Belo Horizonte e as práticas educativas para essa parcela da população, né, Pablo? Mas já na quarta-feira, o tema é saúde e o susto de H1N1 será destaque da nossa conversa de estúdio. Tudo isso é claro com as notícias da Universidade e o que é destaque na PUC Minas durante toda a semana. É às quatro e meia da tarde, pela PUC-TV e TV Horizonte, todos estão convidados. Obrigado, Sérgio. E o centro de referência do Clube da Esquina, Milton Nascimento, é homenageado pela Universidade Americana Berklee College of Music, a mais importante universidade de música do mundo. Milton foi condecorado com o título doutor honoris causa, uma honraria concedida ao contor e campositor devido à importância do trabalho dele, que é mineiro de coração. O giro de hoje fica por aqui. Continue ligado com a programação da PUC-TV e curta as nossas páginas na rede social. Até a próxima.